Menino vem cá! Ai caralho, quem que foi agora ai? Caralho, é possível ficar sem mais foder, véu! Menino, veja ali em cima da mesa! É uma faca de cortar pinto! Faca de cortar pinto, ai caralho! Mas como é uma faca de cortar pinto? É um teste! Nós vamos caçar viados hoje! Viado? Ai caralho! Você vai me mostrar o que você sabe! Eu estou com fome hoje! Ai caralho! Pegue esse arco também menino! Mas caça viado! Moleque malcriado, vai caçar o que eu mandar! Ai vou sair até correndinho aqui! Mas que moleque filha da puta! Já saiu correndo! Volta aqui moleque sem vergonha! Ah não me pega! Um lero lero! I pula! Um! I pula! Dois! Ahaha! Velho sofotinho! O moleque filha da puta! Vê se para porra! Eu já estou cansado dessas suas putaria de moleque! Pegada de viado! Vamos seguir essa trilha aqui que vai levar até os viados! Opa! Ai caralho! Puta merda babalha! É meu viado! Cuidado menino! Perseguir um viado por trás é sempre perigoso! Menino você precisa pensar como um viado! Imagine que tem alguém perseguindo o seu rabo! E planeje muito bem! Perseguindo o meu rabo? Eu... Tô bem! Tô vendo! Ele tá por aqui! Ele tá aqui! Papai corre que o viado tá aqui! Ali ele! Ai! Agora o outro! Filha da puta! Moleque do caralho! Cê fudeu tudo! Agora o viado escapou! Porra! Que que ele vai fazer agora? O viado saiu correndo! Caralho! Você só tira quando o viado tiver de costas! Menino burro! Desculpa papai! Desculpa é o caralho! Cê fudeu tudo! Que que eu vou comer agora! Porra! Que que eu vou comer! Caralho! Moleque do caralho! Safado! Onde cê pensa que vai hein seu moleque! Volta aqui! Volta aqui seu filho! Porque nós vamos caçar viado é hoje! Ah papai socorro! São aqueles militantes do PT! Ah papai socorro! Militante do PT aqui na floresta nórdica! Mas vai que tá puta aqui pai! Tome! Tome sem vergonha! Tome! Meu filho se esconda ai que esses aqui... Tome mais uma! Tome! Se esconda meu filho! Mais um! Mais um ali! Tome agora! Agora você vai vir na mão! Tome ai! Mais um! Ah! Ah! Achando bom! Ah! Tá achando muito bom! Tome mais! Seu petista sem vergonha! A mortadela aqui não hein! Ai papai que violência! Seria muito mais fácil jogar uma carteira de trabalho neles papai! Vai! Você não sabe de nada menino! Esses petistas parecem ter evoluido com algum tipo de magia negra! Ah! Magia negra papai! Mas que viadagem hein! Viadagem é você ter perdido aquele viado que nós estávamos caçando! Agora vá atrás dele moleque! Que você teve uma chance! E eu vou te dar outra agora! Se afasta menino mais petista por ai! Ah! Você reconhece essa voz? Você sabe que ah! Ah! Meu filho pega o arco! Que é um experimento genético do doutor! Ah! Meu Deus! Cavalos Marinho! Ah! 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 Se afasta menino que isso é muito pior do que qualquer viado que nós poderíamos caçar! Ah! Ah! Sem vergonha! Tome! 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 Tome mais esse seu sem vergonha! Menino viada! Tira pra matar! Tira! Isso menino! Agora você vai ver! Tome sem vergonha! Agora está zonzo! Tome! Tome mais essa na perna! Tome! Mas… Tome mais esta na perna! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mais tarde naquele mesmo dia A faca de cortar pinto menino Ai papai, você vai cortar o pinto dele porque Não menino, você vai terminar o que você começou Você não é um nofabix agora menino Vamos lá, vai terminar Ai papai, mas nós matamos todo um bicho Agora eu estou morrendo de tanto de matar esse viadinho Puta que pariu menino Viada que é você mesmo Vamos que nós vamos matar esse viada Isso ai Oh não Agora você está pronto meu filho Mas por que caralho? Bacassalhado porra Oh só vem o vidro O amor O amor O amor O amor O amor O amor Papai, é que eu não consigo dos auros? O amor O amor Eu búho Eu b